Claudiane, em dia de jogo, geralmente eu apareço ali na bilheteria do estádio Antônio Scioli para falar sobre a venda de ingressos, mas hoje não tem nenhuma movimentação lá fora. Então eu vim aqui para dentro e não tem movimentação porque os ingressos esgotaram logo no primeiro dia de vendas. 9.200 atleticanos e 2.500 flamenguistas vão lotar essas arquibancadas aqui hoje à noite. Para o Flamengo é aquele jogo de cumprir tabela, agora para o Atlético esse jogo pode valer muita coisa. Pode ser um dos mais importantes dos últimos anos. Última rodada do campeonato com clima de decisão para pegar o Flamengo no estádio Antônio Scioli. O Atlético chega com três vitórias seguidas e sete jogos de invencibilidade. Uma arrancada que fez o time sonhar mais alto nessa reta final. Fico muito feliz que a gente tenha esse final de temporada com o êxito que a gente vem tendo. Mas como é uma tônica dentro do Atlético, é continuar com o pé no chão, continuar trabalhando, indo passo a passo, final a final. Na nona colocação, para garantir a vaga na Libertadores, o Atlético precisa ficar entre os oito primeiros. O caminho é vencer o Flamengo e torcer para o América não vencer o São Paulo ou o Fluminense não vencer a Chapecoense. Não depende unicamente, exclusivamente da nossa vitória. Existem outros jogos que vão acontecer no mesmo horário, que têm a mesma importância e têm até o mesmo objetivo. E o América Mineiro, no caso, ele está na nossa frente. Então a gente precisa pensar no jogo. No jogo da nossa equipe, no aspecto coletivo, no aspecto da estratégia traçada para essa partida. O Dragão tem desfalques. Os defensores Dudu e Pedro Henrique e o meia João Paulo estão lesionados. Além de Igor Cariu, suspenso, e o atacante Zé Roberto, liberado das atividades da semana. A força individual de cada um aqui é a força do nosso elenco. Nosso coletivo é um coletivo muito forte, tem demonstrado isso. Atletas que não vinham atuando ou atuando menos nessa reta final, eles foram importantíssimos. Se o Dragão precisa de peças alternativas, o Flamengo vai jogar só com elas. As férias foram antecipadas. Nenhum titular entra em campo hoje. O time será formado por uma mescla entre jogadores da base e reservas do elenco principal. No ambiente, aquele clima de fracasso na temporada. Foi um ano muito abaixo das nossas expectativas. O Flamengo sempre entra nas competições com ambição máxima de títulos. Então, assim, pode ter certeza que existe cobrança. Acho até que a gente mereceu. Mas agora é virar página e trabalhar. Falta um jogo, trabalhar para que tudo corra bem. É, agora a vitória não faz tanta diferença para o Flamengo, que chegou a Goiânia com um time que mal teve tempo para treinar. Como a gente viu, uma mistura de jogadores reservas com jogadores da base. Só que a gente sabe também que o técnico do Atlético, Marcelo Cabo, já comentou sobre o receio que ele tem desse tipo de jogo. O adversário com jovens habilidosos, sem grande compromisso com a vitória. Devem jogar leve. Então, a gente espera que o Atlético assuma o controle, faça valer o mano de campo e alcance os 53 pontos, que seria, de qualquer forma, a melhor campanha do Atlético na história da Série A. Claudiane.